A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 2, versículos 22 a 35 Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer um sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Caríssimo irmão, caríssima irmã, um homem como Simeão, de extrema fidelidade, fiel à esperança de que Deus cumpriria todas as promessas, diante de Maria e José e o menino, ele diz, agora eu posso partir. É tão simpático que a igreja coloca nos lábios de quem recita a liturgia das horas, todos os dias, o ano inteiro, esse cântico. Agora, Senhor Onipotente, podeis deixar o vosso servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação. O desafio de vivência dessa palavra é que você veja a salvação, que você olhe ao redor e descubra a ação de Deus, que é a ação de salvação, de vida e liberdade, também para você. É palavra de vida eterna. O que é o vencedor? O que é o vencedor? O que é o vencedor? Legenda Adriana Zanotto